Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo bem rapidão pra mostrar pra vocês aí que ainda tão me perguntando no vídeo que eu postei ontem como baixar a beta A beta não, a demo do PES 2018 É, eu postei ontem baixando no Xbox One e tem muita gente que ainda não conseguiu achar no Playstation 4 Eu vou mostrar pra vocês como que faz agora, beleza? É, tá lançado, tá disponível e não precisa ter PSN Plus, tá rapaziada? Você vai vir aqui ó, em Store Vamos lá, presta atenção, faz igualzinho que eu tô fazendo aqui que você vai conseguir baixar, mano, é muito simples, ó Você vem pesquisar, foi na Store, claro, você tem que estar conectado na internet, né mano? Não tem como baixar pro pendrive não, como eu vi gente pedindo download, não tem link de download, mano, você tem que entrar na PSN, beleza? Aí aqui na hora de pesquisar, você vai digitar PRO, quer ver ó? Vai digitar PR, ó, a PRO, né? Aí já vai aparecer aqui ó, PRO Evolution Soccer 2018 UFC Barcelona Edition e PRO Evolution Soccer 2018 Você vai vir nesse primeiro, no primeiro que aparecer aqui você aperta, beleza? Apertou aqui, tranquilo? Aí vai abrir aqui ó, vai abrir isso aqui, mas isso aqui não é ainda pra você baixar Isso aqui é o jogo pra você poder comprar, você não vai precisar comprar o jogo aqui Você vem pra baixo, vai indo pra baixo, ó, vai aparecer isso aqui e você vai pra baixo Até chegar nessa versão aqui ó, Barcelona Edition Chegou nessa daqui, você vai mais uma vez pra baixo Aí sim, a hora que aparecer essa aqui, essa capa do Neymar aí, todo mundo do Barcelona Vai tá aparecendo escrito aí ó, PRO Evolution Soccer 2018 Demo, mano Apenas 3.97GB, né? Então aqui você vai baixar o jogo Você vai apertar com o X, simplesmente E aí, mano, pronto, tá baixando o jogo É só clicar aqui ó, Demo Gratuito O meu ainda não coloquei pra baixar Vou colocar aí, baixando a demo E é só esperar ficar pronto pra você poder jogar, beleza? Então tá aí como baixar o PS 2018 pro Playstation 4 Não precisa de PSN Plus No Playstation 3 eu não sei como é que tá se precisa de PSN Plus ou não, beleza? Seguinte, rapaziada, deixa eu fazer um merchan rápido aqui então Pra quem tem Playstation 3 e quer comprar o PS 2018 versão completa Mídia digital Primeiro link na descrição por R$65,00, mano Eu tô com a loja no Mercado Livre Então eu peço pra você que quer comprar o PS 2018 Compra comigo, me ajuda aí, ajuda o canal Então primeiro link na descrição PS 2018 pra Playstation 3 por R$65,00, beleza? Tem mais também, tem PS pra Xbox One Tem o PS pra Playstation 4 O PS pro Xbox One tá saindo R$129,90 Tá tudo na descrição Eu envio na hora Você comprou, eu já te envio o jogo na hora aí, beleza? Não precisa pagar flat nem nada Porque é jogo em mídia digital Eu vou te enviar aí a senha pra você colocar e baixar o jogo no seu videogame, beleza? Original, 100% confiante, beleza? Pode confiar aí que é nóis E pro PS, e pro Playstation 4 também tô vendendo o PS 2018 Por R$154,90 Muito mais barato do que qualquer outras lojas que vocês veem em mídia física Tá R$200,00, R$180,00 E aqui tá R$154,90 Então compra, tá tudo na descrição Também tem Fórmula 1 Tem o Destiny 2 que eu tô vendendo aí Também tem o Made in NFL, né? Acabou de sair em 2018 aí Então mano, o novo Uncharted que saiu aí Tá tudo aí, mano Tudo aí na descrição Clica, dá uma olhada e compra com a loja do Nandão do Mercado Livre, beleza? Nandão aqui tá... Eu tô fazendo um site lá, mas enquanto não tá pronto Eu tô vendendo jogos em mídia digital Pelo Mercado Livre Compra! Nandão garante pra você a compra É eu mesmo que vou te entregar o jogo Valeu rapaziada Tá aí como baixar Deixa seu like, comentário Valeu, é nóis Eu fui E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí